Salve rapaziadinha da Vizinho FF, trazendo pra vocês aqui mais vídeo top. Já chega se inscrevendo no canal, deixando like no vídeo, compartilhando com seus amigos, com a sua família, todo mundo que você conhece. Pra ajudar o canal a continuar crescendo. O AX4 é insano, aqui é o AX4zinho que vocês gostam. E hoje tá insano, no finalzinho rolou até umas farpas, então meu amigo já pega sua pipoca, chama a gata e vem curtir. Tamo junto, fica com Deus, até a próxima. Fui, é nóis hein rapaziada, ótimo terça-feira pra vocês. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Claro, claro. Direto eu tenho, ele parou no gelo. Ai meu Deus, eu amo o do Marcos, eu também. Eu duvido ele passar nesse aberto todo aqui ó. Fala aí. Eu duvido... Aí, ele foi... O que você acha do Twitter chegando aqui não? Acho que tu e o Mandela, né? Zé liguei da direita. Acho que tu e o Mandela, pela confiança que os homens tá. Nossa, é nóis aqui mesmo. Muito forte, mano. Morri. Eu na barriga dele. Ele tinha vindo. Como é ganhar? Fazer louco. Um do gelo, não é uma próxima dele. Só do gelo, tem eles vindo. Eu ganhei o seu papo. Fala aí, eu ganhei o seu papo. Fala aí, eu ganhei o seu papo. Fala aí, eu ganhei o seu papo. Ah, eu finalizo? Eu finalizo. Tudo bem? Aire. Fala aí, tio. Tirando aqui na parede. Não tem que ligar dele. Não tem. Móra dox, isso. Tô, o 6, a F10, a F10, a F10. Ha, ha. Certo. Se quiser matar ele antes de a gente morrer, pai. Tem que estar esperando pra tirar ali. Boa. Entra no peito. Vai dormir duro, mano. Derrubei um outro. Derrubei um aqui. Derrubei um outro. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Oxe. Aperta aquele plano. Dois aí. Aperta. Desse outro. Vai, pula pra caralho. Tira, tira, tira. Pula, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Não, esse daí não. Não, esse daí não, meu. Que é o daqui. O do Cicelinho deu o tiro só, viado. Divide. Ai, pega um bagulho, pega um bagulho. Sumiu o loot, viado, na água, mano. Vai ficar agachado lá na escada aí. É doido. Deu ruim. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. Vamos lá no cupim. Tá nesse fim ainda. Tira, tira. Vai, 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 vai. Cara, tá onde é ele? É bola. Muita força. O cara tem que ter um mim, mano. O cara escaminha enfiando a bumbra, velho. É só a mão max aí, pô. Vai, que tá um tiro. Caiu, foi uma bugagem aqui. Calma, mano. Tira, vai ser fácil. Tira, vem. Vamos lá no meio. Vamos lá no max. Tira, está na cara de bagulho. Correu. Dois, dois. Bota o mano max. Vocês estão na cara de madeira aqui. Cada três, Dinio. Me leu. É o doido hype, né, pai? Correu. Deitei. Correu. Passou um, Dedinho. Mais um, mais um. O outro no gelobrato, na direita. Eu dei esse rabo no bar aqui, Dinio. Menos sei lá no marcador. É muito wise. Aí o Dinio vai querer botar no canal dele de clipe. Deitei três. Ai. Eu não vou morrer não, hein? Passou, passou. Pegou o barato. Isso aqui não mora. Ah, miado. Meu cabelo encontrou, viado. Nenhum, viado. Dei certeza. Eu não tô dentro do lado. Eu vou lá na casa do gelo. Lá, casa. Dei cá pra dentro ali. Fala daqui comigo. 90, 90. Fala daqui quebrou. Passa a bola, passa a bola aqui atrás e caminhão. Deve ter salvado aqui. A manhã do que eu salvou. Dá só pra hipstaker. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, rushando os quatro juntos toda hora. Marca lá, vai esquerdo. Vou marcar aqui. Marca a direita ali, os caras vêm pela direita. Deixa que marca dentro. Ai. Só a esquerda. Passou, né? Vai, vai. Tá claro? Não, precisa tá na caixa ali. Ah, tá. Triple kill. É, xaú, 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 xaú. Ai, eu tenho muita. Eu tenho muita. Muita. Muita, muita moída. Não dá pra entregar, não, velho. Dei capa, dei capa, dei capa. Dá um tiro, dá um tiro. Caralho, mano. Dá um tiro, gila, vai. Não vai dar pra essa lado. Relaxa, joga, joga. Relaxa, que serve não. Virou a direita, virou a direita. Caralho, fica, mano. Os caras vêm com nós. Morrer pra esquerda. Maravilha, que jogo feita isso, cara, mano. Saudade do 4v4 do Elton, 2d. Porra, era muito melhor. Muito 3d envolvido. Tem uns perda aqui na caixa. Nova geração do 4v4, meu Deus do céu. O moleque ruim. O Dino já tá miado, mano. Tá dentro do gás, igual um doente. Calma, eu sou o kit sem nada. Mas eu sou o gelo. Ele tá miado, ele tá miado também, mano. Deixa eu ver. Esse mano, o Max é um gostoso, né, trapa? Vamos jogar pra cima, pulou, pulou, pulou. Lá atrás, laranja, você tá precisando. Tá aqui, ó. Tá certinho. Não tá salvando ninguém. Joga dois e dois. Fiquei capa. Pedi, pedi. Qual foi? Ah, dois. Derrubou lá no fundo, derrubou lá no fundo. Derrubou, eu vi. Finalizar aqui, ó. Finalizar aqui, vro. Puxa. Dei vencer no em cima. Gelo amarelo em cima. Gelo amarelo em cima. Finalizar aqui o cipó. Finalizar aqui o id, vro. É lógico, ele salvou não, vi. Tá no meu frente. Gireita-se. Boa. Vai jogar pra tu, acho. Double kill. Acho que é o vral. Acho que tô pra ele. Tá dando bait aqui. Agora eu tô mujando a cara. Tá de doze, vai até esperar aí. Tá de doze, vai. Ah, puxei logo a doze. Tem ninguém de doze, não, né? Ah, ele vai. Cara, tá muito pragrão, viado. Vai, quem entra nisso? Oh, mano, Max, hein? Não, velho, aqui no frente. Eita, mano, Max. Carapelão, velho. Caralho, pra mim, tudo corta, viado. Tem esse pinou? Um braço, não sei dizer, viado. Joga no meio, joga no meio, joga no meio. Vai, vai, vai. Nossa, sentaram o mobile. First bullet. Quase, 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 quase. Tudo aí, tropa. Bora, Max. Aqui, outro. Mudou no pé dele, ganhou no pé dele, não sei. Caralho, não parei de bugar, viado. Muito peito, muito peito, muito peito. Nossa, que humilhada pra esquerda. Faz daí, coquinha. O braço é doente, viado. O que faz, não é possível. Dá a foto, hein, mano. Não dá, não dá, não, irmão. Isso que é foda, mano. First blood. Óbvio do Jin. Dê que é um. Salvando. Vai, dois, dois, três. Dê capa no outro. Isso aqui na foto. Isso aqui na foto, hein, né. Bandinho, pro meu cover. Agora não vai ter que fazer o jogo. Back lá no muro, tu viu, né? Vai, dois, dois, dois. No muro tem, da direita. Vai, vim. Vai ficar pulando na mira assim, FX, back. Vai morrer, cara. Vai sair da mira. Tu viu, né, ali, ó. Não, 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 não. Não vai ali, tem. Sua esquerda. Ali, ó. Direitinha, pai. Sim. Onde tu tá mirando. É, aí. Entre os dois pilares aí, ó. Entre as duas casas ali. É, isso. Mas não sei se a dia é ele. Aí, aí, aí. Parca, Ju. Não tá meado. Do muro, vai roxar, hein. Já é. Deixa ele trancar. Boa. Ai, ele pula a janela, velho. Cara, não sei. Vamo ver onde tem Ele ta enganando o psicopata Para o mira, ta healando Voltou pra levantar, velho Ta healando também Ta healando também Tua direita pa, a esquerda dele Eu tenho esse gelo, eu acho Ele ta healando É o ultimo Pá, não, ta healando help Que WH notch Caralho O outro ta miado Eu tenho cheio na traba Mano Max não tem mais gelo, ah eu tomei do mei velho, eu chevinho Calma relaxe Bac tá na caixa da direita Problema aqui Mano esse cara é um cueca mano Tá aqui sozinho comigo, ele tá sem gelo, ele tá sem gelo Ele tá sem gelo, bota ele então Ele não tem gelo, tá rilando Tem um aqui ainda Mano Aqui não pode mano Porra mano Passa meio aqui subindo Ah deu direito, pulo 2x7, 2x7 Mano Esse aqui eu to sendo carregado Bora Vou gastar tudo no gelo Deu deixava pra nenhum, detei um Deu deixava pra no outro Consegui quebrou? Dini eu to finalizando, não tinha pra finalizar Cerca Cá Cá Vai bora Vai bora Vou carrega Vai bora Doce Vai ser o melhor pai Vai ser o melhor pai Deu bem, deu bem Boa Cadê oitinho? Estão jogando muito Ameada tem kit vindo Tá onde? Ele tá aqui, não comi Ah ninguém que não Não comi 5x7 3x4 do homem 3x4 do homem 3x4 do homem ai porra vai dormir duro pai vai dormir não sei só a caixa olha ai que ele ta jogando bem mas ele vai dormir duro pai não tem o que fazer ai calica ai calica entregaram o v4 felizmente a verdade doi é muito triste mas entregar né rapaziada felizmente ai ai quero jogar fora mas não vi só vou jogar porque não quero perder mesmo mano vamo ai timão montar a lane dessa ai fudeu vi todo mundo suporte não rusha nunca ai ai porra porque geral do time oponente vai tomar que isso então aponta fuzil jogar pra cima do nada da vizinha ff passando aqui no final rapaziada se tu gostou do vídeo quer apoiar meu amigo esses vídeos você só encontra aqui então o que você faz pega seu dedo mete no like pega o botão de compartilhar pega o link e vem para seus amigos no whatsapp que não vai lhe custar nada e ó já ativa as notificações para você receber todos os vídeos e fica ligado todo dia aqui no canal rapaziada vai sair entre 3 a 5 vídeos aí ou até mais então todo dia você vem aqui curtir os vídeos fica com Deus até a próxima fui tchau 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 tchau